Falar a verdade, foi essa a resolução que a Aston Martin teve pro ano de 2023 pra lidar ali com o bicampeão e polêmico e às vezes racha elenco, o Fernando Alonso e também o filho do dono, o Lance Stroll. Essa é a notícia que eu separei pra vocês, que a gente vai dissecar ela agora juntos. E também tem recado importantíssimo. Bom, já tá aparecendo na sua tela a notícia que a gente vai falar hoje, mas antes eu quero dar um recado. Sei que às vezes você não tem paciência, mas por favor escute, é um recado importante. Primeiro que o intuito desses vídeos de notícia é porque existiu uma demanda muito grande. Muita gente pedia aí no canal, pô, fala aí das notícias diárias, do que acontece na Fórmula 1. Inclusive porque tem muita besteira aí no YouTube, outros canais inventam notícias, criam notícia da cabeça deles. Tem coisas que não tem nem base, nem fundamento, que só eles noticiam aquilo. E nenhuma outra mídia da Fórmula 1 de automobilismo fala da notícia. Então os caras criam coisas que nem existem às vezes, induzindo você, manipulando e te iludindo. Então esses vídeos vão ser um antídoto aí, um anti-ressaca de besteira pra vocês acompanharem a gente aí. E também pra gente ter essa resenha mais próxima com mais frequência. Não sei se vai ser vídeos diários ou um, dois, três vídeos no dia, depende de quanta coisa vai ter pra falar. Também não vamos ficar aqui enchendo linguiça, mas o intuito é esse, trazer mais fontes, mais notícias confiáveis pra você. Porque eu sou um fã, do mesmo jeito que você é que tá assistindo aí. Eu também consumo notícias, mas principalmente da gringa, porque eu confio mais, tá? E não estou atacando ninguém aqui não, você não precisa ficar bravo, não precisa descarregar ódio nos comentários. Porque o intuito é esse, se você gosta dos outros canais, você vai continuar assistindo lá e tá tudo bem. E assiste o nosso aqui também, fechou? Então é isso, vamos pra notícia. Conforme tá aí na sua tela, está em inglês. E aqui a primeira coisa que eu decidi fazer diferente de todo mundo. Eu vou traduzir através do meu navegador aqui, ó. Vou colocar em português. Vai ser um português meio estranho, porque a inteligência também não traduz direito certas palavrinhas. Mas o contexto é o contexto real, direto da fonte. Então é o motorsport.com. E também sempre vou deixar o link das matérias originais na descrição. É coisa que outros canais aí não fazem, né? Justamente porque eles estão criando notícia. Mas enfim, eu vou colocar sempre pra você consultar direto da fonte. Então esse é o motorsport.com. Já traduzi aqui. Então vamos lá. Aston Martin, falando a verdade, a única maneira de lidar com Alonso e Stroll. Aston Martin disse que falar a verdade foi a única maneira de lidar adequadamente com a dinâmica entre os companheiros de equipe da Fórmula 1, Dom Alonso e o nosso menino rico, Stroll. O time, baseado em Silverstone, sabia que estaria mais no centro das atenções logo após a contratação do bicampeão Alonso, que, pô, não precisa nem falar nada. É um cara aí que tem muita história na Fórmula 1 pra correr ao lado do Stroll. Embora ele estivesse bem ciente do potencial de dificuldades com Alonso sendo tão exigente com as equipes pelas quais ele correu no passado, o time não tinha dúvidas sobre a maneira como precisava gerenciar as coisas. E aqui um bom ponto, né? Isso aqui é válido até porque o Alonso sempre foi um cara muito difícil de lidar aí. Sempre foi um cara exigente e que rachava elencos, que nem se fala no futebol. Era um cara que sempre quebrava a dinâmica das equipes. Então, o Mike Crack aqui estava ciente disso. E antes da chegada, teve discussões internas de como seria a melhor forma, a melhor maneira de lidar, da equipe lidar com os dois pilotos, até porque um dos filhos do dono corre pela equipe. E aqui abre aspas, tá? Vários abre aspas aqui do Mike Crack. Temos uma situação particular, obviamente, porque um dos pilotos é filho do proprietário da equipe. E o outro é um piloto maduro e experiente. Então, você precisa pensar quais são as dinâmicas e como elas vão evoluir. Quando o Fernando se juntou a nós, muitas pessoas estavam nos avisando que ele poderia ser difícil e é válido. Então, tentamos nos preparar. Tivemos que pensar qual é a nossa abordagem. Isso não era só eu. Era o diretor esportivo e o diretor de desempenho. E como vamos gerenciar a mídia? Então, ó. Não era só o Mike Crack que estava preocupado, tinha mais gente. Mas precisávamos estar cientes de que Fernando e Lance se conheciam, né? Desde sempre. Se conheciam desde épocas de Ferrari, quando o Alonso ainda era um menininho e estava começando a carreira. Então, quando começou, adotamos a abordagem de que temos que ser honestos, abertos, transparentes com ambos o tempo todo. Crack acreditava que nunca esconder nada de nenhum dos pilotos era a melhor maneira de evitar problemas. Mesmo que fosse difícil, às vezes, quando as coisas não estavam indo bem. Não é apenas nos bons momentos, mas também nos menos bons momentos. Accentou o Crack. A verdade, às vezes, é a parte mais difícil. E essas são as conversas mais difíceis. Mas se você os tiver, é muito mais fácil depois. Inclui coisas como podemos correr com o piloto, como lidamos com o outro, como tratamos as coisas, tivermos resultados mais difíceis. Pois é. Aí tem mais alguns abre aspas. Vou deixar na tela para vocês lerem aí. Eu já li a notícia aqui também. Vocês podem conferir. E é o seguinte. Foi a abordagem adotada pelo pessoal da Aston Martin para lidar com o Dom Alonso e Lance Stroll. E que deu até que bem, razoavelmente bem. O Alonso trouxe vários pódios aí para a equipe. A equipe chegou até sonhar ali com o vice-campeonato. Mas depois o desempenho caiu. Mas a gente não viu muita treta entre Lance e Alonso. Pelo contrário, foi meio que paz. A gente viu só o Fernando. O Fernando foi bem tranquilo, na verdade. A gente só viu o Lance ali dando trabalho um pouquinho para a equipe. Lá veio aquele episódio que ele saiu do carro pistola da vida. Mas, enfim, essa é a notícia, tá? Então, galera, vídeo vai ser sempre assim. Direto e reto, direto ao ponto. Esse eu estendi mais porque eu estou dando uma explicação para vocês. E você aí, que eu aposto que você vai comentar. Ah, gostava dos vídeos de antes e tal, tal, tal. Fica tranquilo, meu torcedor, cara. Vai continuar. Os vídeos que você gosta são chamados de web docs ali. Vídeos pegados a Netflix, mais elaborados. Histórias mais longas, cheias de efeito. Palavras na tela. Eu, narrando, apareço de vez em quando. Então, fica tranquilo que vai continuar dois por semana. E quando começar a temporada, até três. O que a gente está fazendo é trazendo vídeos a mais para a programação. Vídeos de notícias mais rápidos. Direto ao ponto. Meu rosto na tela. A notícia na tela. Então, vai ser desse tipo aí. Nessa pegada, nessa metodologia. Porque eu quero que vocês consumam conteúdo de qualidade e aprendam. Porque tem tanta besteira hoje na internet, que fica difícil você acreditar, saber o que está acontecendo. É um excesso de informação e, às vezes, informações sem qualidade. Muito criador de conteúdo peça por quantidade, mas sem a qualidade. E aí, ilude você, te manipula e te joga para um outro lado, que às vezes nem é verdade. Fechou? Então, esse é o nosso intuito. Não precisa brigar aí nos comentários. Se você se ofendeu aí, porque eu fiz um comentário sobre outros criadores de conteúdo. Fica tranquilo. Você pode consumir o nosso e o dele. Está tudo certo. Mas aqui é um antídoto. Um jeito que eu achei também de ter essa conversa mais próxima de vocês. Ter essa resenha aí, que eu aprendo muito. Sempre estou lendo os comentários. Então, é isso. Primeira notícia foi essa. Amanhã, quem sabe, outra. E vai ter aí muita coisa legal. Esse ano de 2024 vai pegar fogo e vai ter outro cara viajando pelo mundo, se Deus quiser, de novo. Então, é isso. Fechou? E em 5 segundos está começando aquele vídeo que você tanto gosta aí, aquela pegada Netflix. Vai. Fui.